As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do canal 100, elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Contra tudo e contra todos, um homem selecionou as suas feras. Contra tudo e contra todos, ele impôs o seu ritmo e filosofia. Contra tudo e contra todos, João Saldanha escolheu seus jogadores para eternizar a melhor seleção de todos os tempos. O Rio de Janeiro está em festa, o Brasil está em festa, a seleção conquistou o tri. Porém, a única pessoa que parece não estar extasiada de alegria é o menino de 12 anos. O menino Alexandre chora segurando o jornal que celebra o feito canarinho. Quem não lembra o momento incrível quando o Saldanha assumiu a seleção e sem qualquer hesitação puxou um guardanapo mostrando quem seriam os seus escolhidos. Convoquei 23 feras, tiveram que ser 23. O sentido de fera é porque a fera mais braba é o homem e é uma fera consciente. Para o menino Alexandre, ficava ainda mais difícil aceitar a vitória, pois ele vivenciou cada momento, tudo através das lentes do canal 100. Para ele, Saldanha era um mito, que até rei do futebol o havia defendido. Porque ele não era técnico de nenhuma equipe, porque ele não tinha vínculo com nenhuma equipe no Brasil. Então ele podia fazer e desfazer sem a preocupação de agradar a Albi. É por isso que eu sou totalmente a favor de Saldanha na seleção brasileira. O menino Alexandre era um fã de Saldanha. Não havia o que ele não soubesse sobre o seu ídolo. Principalmente quando ele fazia algumas declarações que mexiam com os padrões daquela época. Ele falava mesmo. Eu sou contra o cabeludo que não lava o cabelo, que tem piolho na cabeça, o pioleto. Aí eu sou contra. Na seleção eu sou radicalmente contra. Não dá. Por exemplo, num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, o padrão tem que fazer assim, a bola vem, tem que fazer assim. Nos criou, no Black Power, com aquela grama daquele tamanho, a linha abaixa, diminui, eles perdem a conta da bola. É isso aí. Amaciou a bola, a bola é capaz de parar aqui. Agora, quem ele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora no meu time não joga não. O Brasil precisava de um líder assim. Depois da pífia atuação em 66, as críticas eram enormes. E Saldanha fez o que muitos não tinham coragem. Montou uma base para a seleção, com jogadores do Santos, Botafogo e Cruzeiro. Contra aqueles que diziam que ele não entendia de preparação física, ele deu a resposta. Nosso time nunca provocou, nem vai provocar. Mas nosso time, toda vez que for provocado, vai reagir da mesma maneira que tem reagido a todas as insolências, a todos os insultos, a todas as provocações, em qualquer terreno, em qualquer lugar. As feras, imagem criada por Saldanha para condicionar psicologicamente os seus craques, transmitindo-lhes espírito de afirmação e vontade, começaram a ser treinadas no rigor do planejamento científico. Tão importante quanto o talento e o empenho dos jogadores, o preparo físico era considerado fundamental para a campanha da Copa do Mundo de 1970, a partir das eliminatórias. A tarefa de dar fôlego aos craques ficou nas mãos de três especialistas. Admiro do Chirol, Cláudio Coutinho e Carlos Alberto Parreiras. A eles, e ao médico Lídio Toledo, deve-se um título que o Brasil conquistaria antecipadamente. Antes mesmo de iniciar da Copa, uma comissão médica do Instituto Humano de Fisiologia de Milão, patrocinada pela Unesco, consideraria, após minucioso exame, a equipe brasileira como a de melhor preparo físico entre as dezesseis que atuariam no México. Ninguém entre os nossos abriu o bico. Essa foi uma das preocupações de Saldanha logo que assumiu. Bom, eu quando estava discursionando com o Santos, soube pelos jornais que João Saldanha é seu técnico da Seleção Brasileira. Logo saí em favor do João Saldanha porque já tinha visto várias entrevistas dele, várias críticas no futebol, e ele vinha falando certo e dizendo o que era. Mesmo em tempos difíceis, com a ditadura no poder, o Brasil começava a vibrar novamente com a magia do futebol. O menino Alexandre corria pelas ruas da cidade maravilhosa, mostrando seu orgulho. A Amarelinha merecia mais uma estrela, mas para isso era necessário ter coragem. A campanha das liberatórias foi exemplar, começando contra a Colômbia em Bogotá, quando Tostão fez os dois gols de uma vitória tranquila. Dois dias depois, contra a Venezuela, um banho. Brasil 5 a 0. Três de Tostão e dois de Pelé. Brasil 5 a 0. A seguir contra o Paraguai, em Assunção. Aí o adversário era mais duro. Um gol contra abria o caminho da vitória. Depois, Jair e Edu liquidavam os esforçados guaranis. ателей 10 mil e 5 a 25 a 0. A stria de inglês. A seleção dava show nas eliminatórias. Atuando fora de casa nos três primeiros jogos, o Brasil pegou Venezuela, Colômbia e Paraguai. A camisa amarelinha começava a reconquistar a torcida brasileira. Venceu todos os jogos. Mas mesmo com bom desempenho, não faltavam críticas a Saldanha. Quem não lembra de Dorival, que na época técnico do Flamengo, o embate foi ríspido. E o João Sem Medo respondeu às críticas brandindo um revólver dentro do vestiário do Flamengo. Os ânimos eram quentes quando o assunto era futebol.